Vamos para a Serra Catarinense, porque na região esse é o período da colheita da maçã. Com isso, aumenta o cuidado e a fiscalização com o transporte da fruta. A Ana Carolina de Lima já está aqui conosco para explicar para a gente, porque a polícia tem acompanhado esses transportes, né Ana? Olá, boa tarde novamente. É isso mesmo. Esse é o período da colheita, da safra da maçã, que foi bastante na Serra Catarinense. Por conta disso, aumenta também a fiscalização. Polícia Militar, rodoviária, principalmente ali de painel, tem acompanhado toda essa situação, principalmente por conta de algumas irregularidades acontecerem com bastante frequência. Entre elas, a má organização das cargas de maçã, dos bins, o que pode prejudicar não só a carga, mas também pode acabar causando alguns acidentes e até danificar as próprias rodovias aqui por conta do excesso de peso. Então, além da fiscalização, a Polícia Militar, rodoviária, também tem feito uma orientação aos motoristas, inclusive com palestras, viu? O comandante conversou com a gente, mandou um vídeo também explicando um pouquinho mais como isso tem acontecido. Olha só. Aqui é o Major Álvaro, da Polícia Militar, rodoviária. Devido à safra da maçã, onde há uma grande movimentação de veículos de carga, especialmente nas rodovias da região serrana, a Polícia Militar rodoviária orienta os motoristas e transportadores que tenham total atenção às regras de segurança, circulação e conduta, bem como algumas regras específicas quanto ao transporte da maçã, seja em bins ou a granel. Ainda assim, qualquer dúvida ou solicitação, orientamos que procurem um dos postos da Polícia Militar rodoviária dispostos em todo o estado de Santa Catarina. Então, Sibeli, a gente segue acompanhando toda essa situação aqui na Serra Catarinense. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações.